Antes que eu viesse a existir Traçaste um plano lindo para mim Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor Quanta coisa linda a contemplar E em teu nome gente a liberar Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor Hoje vim dizer o que está em mim Por todo lado há lutas neste prosseguir Uma voz me diz que devo parar Mas outra voz maior me faz assim cantar Soberano é o Senhor Soberano é o Senhor Soberano, soberano Soberano é o Senhor Soberano é o Senhor Antes que eu viesse a existir Traçaste um plano lindo para mim Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor Quanta coisa linda a contemplar E em teu nome gente a libertar Quiseste me usar pro teu louvor, Senhor Hoje vim dizer o que está em mim Por todo lado há lutas neste prosseguir Uma voz me diz que devo parar Mas outra voz maior me faz assim cantar Soberano é o Senhor Soberano é o Senhor Soberano, soberano, soberano Soberano é o Senhor Soberano, soberano Soberano é o Senhor Quer no bom viver ou na aprovação Soberano é o Senhor Soberano é o Senhor Soberano é o Senhor Soberano é o Senhor E aí